Santa Maria recebeu em agosto a turnê do violonista vencedor do concurso internacional de guitarra José Tomás. Aos 21 anos, o italiano Andrea Roberto mostrou no espaço multiuso da UFSM o porquê ele é um dos jovens talentos do violão clássico da atualidade. Bom, comecei quando tinha 4 anos, porque meu pai é um guitarrista clássico, um professor de nível médio, ensina ainda, e então comecei com ele. Ele me ensinou as primeiras ferramentas, as bases, e depois, na idade de 9 anos, me deixei ir a estudar no conservador, da minha cidade, de Foggia, mas sempre meu pai estava lá, como mirando-me, como assegurando-me, como dando-me força, e assim comecei. Vim pela primeira vez para a Masterclass e vi, de fato, uma bonita universidade, especialmente me fiquei impressionado por os estudantes, que tinham muitas ganas de aprender, estavam muito concentrados, enfocados nas classes, e isso me pareceu muito legal. Bom, de fato, são as primeiras Masterclasses que dou, assim que não sei se foram deslumbrantes, se foram só bonitas, se foram como mediocres, e, sobre todo, porque aprendo dos estudantes, e cada um, cada estudante, tem coisas bonitas, coisas que tem que arreglar, e, pois, eu, mirando, vejo o que posso, em que posso ajudar, em que não posso ajudar, e também eles me ajudam, porque, não sei, me apresentam, por exemplo, obras que nunca vi, que nunca toque, ou, assim, todo isto, foi uma experiência muito bonita. O repertorio que escolhi é prevalentemente italiano, música italiana, mesmo que há um par de compositores, Joaquim Rodrigo e Tárrega, que são espanhóis, mas, fundamentalmente, é música italiana, do norte de Itália, até o sur, um pouco de tudo. Bom, eu a traigo, porque quero que a população brasileira conheça um pouco melhor esta música. Não, não é que não a conheçam, mas vou dar uma interpretação, talvez, diferente, e espero que gostem. Bom, eu a traigo, porque a população brasileira conheça um pouco melhor esta música. Obrigado.